Estamos com quem aí? Que isso rapaz, que bonito esse negócio. E o áudio dessa câmera aí? E essa angulação desse áudio aqui, cara? É perfeito, Alberto. E ainda vamos usar isso com fone de ouvido. É mesmo? É. Isso aqui são quantos graus rapaz? 60. Presenta aí o Luciano. Aqui é o nosso amigo Beto. Ele tá com a Mixed Go aqui, mostrando hoje a top das top de unidades móveis do Brasil. Conta um pouquinho pra gente aí, Beto. Fora a SSL, o que você tem mais lá pra você? A Mixed Go é uma unidade móvel de gravação de áudio. A gente tem uma SSL Live 500. Temos hoje 144. E só uma coisa, além de primeira, ela é única ainda? Não, já não é mais única. É a primeira, mas já tem... E a unidade móvel é, né? A unidade móvel é a única no mundo. Olha aí. No Brasil já tem... Gabi já tem, TransaSons já tem, a Pazini tá comprando. Legal. Já tô começando a ter. Mas é uma console incrível. A unidade móvel é uma unidade com todas as redundâncias, com todas as seguranças. A gente foi... A gente trabalha o Dante Rednet, né? Não. A unidade móvel, ela... A SSL trafega por Blacklight 2. Ah, tá. É sistema em alta resolução, né? Então só uso... Só uso o Dante internamente? Internamente a gente transforma tudo em Dante pra distribuir pra quem queira num formato padrão. Entendi. Então a gente transforma dentro do caminhão. A captação mesmo é pela fibra ótica? A captação é tudo por Blacklight 2. E já é um novo modelo, é como se fosse o Mad 2, né? É um protocolo acima... Acima do Mad, né? É uma quarta geração do Mad. Ah. Mad, teve o Mad 2, teve o Blacklight e esse foi o Blacklight 2. O Mad 2, trafega 256 canais em 96 kHz, 32 bits numa fibra. E a fibra faz a ataque de distância? A fibra até 4km. Tá bonzinho, né? Fazer um festival de Madalena. Demais. Demais. E tem... E tem alguma... Tirando a SSL, alguma coisa assim que destaca a unidade das outras a nível, sei lá, mundo? Vamos fazer uma referência maior assim. O que que é ela em relação às outras unidades? A nível mundo tem de diferente ou de igual ou acima ou abaixo? Assim, uma relação pra saber até onde a unidade pode atender, até onde vocês projetaram ela pra atender. Qual foi o objetivo? É, a unidade ela é um... Ela tem um conceito das novas unidades. Antigamente as grandes unidades móveis eram muito grandes. Eram carretas de 20 metros que precisavam ter sala de máquinas pra... Meia mesa pra luz pra garra... Mas um caminhãozinho desse tamanho? É isso. É porque... De um tempo pra cá, depois do mundo digital, as unidades começaram a ter um conceito de diminuir pra poder chegar em qualquer lugar. Antigamente a unidade móvel não chegava em todo lugar. Tinha lugar que não passava na altura. Tinha lugar que não entrava. Tinha lugar que não entrava, então... Começaram a diminuir. Um lugar que afundava, né? É... Então ela é um... Para as estradas brasileiras, inclusive, uma unidade muito grande. Enfim, então ela é um caminhão de 9 metros só. É um caminhão de 9 metros que tem... É... A console. É... Basicamente o nosso sistema é formado pela console SSL. O... Toda a sistema de conversão e distribuição é da Focusrite. É o sistema da Headnet da Focusrite. E... Todo... A monitoração é Neumann. Então a gente tem... Ah, sistema monitor do Neumann. Monitor Neumann. Tava com Tanoi antes. Antes a gente tinha Tanoi. A gente continua tendo. A gente tem dois kits de monitores. 5.1. Tanoi em Neumann. E... É isso. E a gente... Então... Essa unidade, o que que ela tem de diferente... O que que ela tem de... Que torna ela mundo? É... É a única no mundo hoje com SSL desse nível. Que é a mais nova. É... Ela tem mixagem 5.1 e 2.0 em tempo real. O UpMix tá um mix em tempo real. Faz stream direto dela. Faz stream direto dela. Ela tem... Ela tem... Todo... Tudo dentro da unidade são dois. São duas consoles. Dois... Com todas máquinas. Dois... Duas fontes. Dois No Braves. Dois sistemas de AC. São duas unidades. São duas unidades da Apple, né? Eu falo com vocês, né? São. Os computadores são customizados. São... São computadores Apple, mas feitos pra gente. São tudo sólido. Como ela tem... Tá na estrada. Então não existe nenhum HD de agulha. Tudo é sólido dentro da... Da unidade móvel. Pra suportar a estrada, né? Ainda mais as brasileiras. Ainda mais as brasileiras. Ainda mais as brasileiras. Então assim, provavelmente ela hoje, como ela é muito nova, provavelmente hoje no mundo, como unidade áudio, ela deve ser... Eu não tenho certeza disso, mas está entre as dez melhores unidades móveis no mundo. Qualquer Rio esse ano de novo? Eu espero. A gente já atendeu a Globo já várias vezes. A gente foi a unidade móvel que a... A única unidade móvel brasileira que atendeu a FIFA. A gente passou por todas as vistorias da FIFA pra poder atender a FIFA. E a gente que fez os sorteios de... Da Copa do Mundo. Os sorteios. Olimpíadas também aí. Olimpíadas a gente também é cadastrado e tem a licença. É a única unidade brasileira que tem... O selo pra... Pra fazer as transmissões pra... Pra... As Olimpíadas. É isso. Rock in Rio, tomara. Depende... Depende dos contratantes. Então fica aí um recado pra quem acha que tudo só vem de fora, né? Aí, nosso amigo Beto Neves aí dando o recado, mostrando aí o potencial da Mix2Go. E está aí a visita, né? Na feira. Pode entrar lá. Pode visitar, ouvir. Inclusive, não vamos lá, né? Peguei um multitrack do Metallica lá. Mix 100 e 5.1. Então é isso, gente. Valeu. Daqui a pouco direto da Mix2Go. Valeu. Valeu. Valeu.